Fala aí pessoal, aqui é o Naruto Xtreme Deixa eu pegar aqui uma... Tô jogando estrela em todo mundo Galera, estamos fazendo aqui um mod muito interessante O mod do Naruto Vamos virar aqui a nossa visão além do alcance Pra vocês verem como que esse mod é interessante Será que os Endermans levam... É Eles não levam flechadas, as flechas não acertam no Enderman Mas nos Creepers sim Bom, essas são as kunai pequeninas Que existem aqui no mod Vamos matar-se Bate no maldito Acertei, acertei Essas kunai aqui galera São muito mais gigantes do que aquelas... Olha o tamanho da kunai Do que aquelas kunais... Olha, a gente tá pequeno ali perto do zumbi Olha, olha, olha galera Olha, olha, olha A gente tá pequeno ali O zumbi olhando pra gente, ele olha pra baixo Por quê? Aqui existem classes pra gente colocar no nosso personagem galera Eu vou só mostrar pra vocês O Enderman nunca vai morrer com as shurikens É, shuriken, exatamente Bom, eu vou mostrar aqui os recipes de como a gente pode fazer tudo que tá aqui na minha mão As kunai, o selo explosivo A kunai explosiva Que ela é muito bacana Já vou mostrar pra vocês Olha só Colocando os ferros assim As barras de ferro A gente consegue fazer uma shuriken pequenina Colocando nesse formato Duas em cima no meio e duas embaixo Colocando fazer a shuriken gigante Dois ferros Um bone meal Um couro Fazemos a kunai Beleza? E essa formação aqui Fazemos um selo explosivo Galera Isso aqui é uma planta É um pó de rosa No caso E... Pólvora E papel Vocês decoraram ali A kunai, né? A gente pega uma kunai Colocamos um selo explosivo E ela vira uma kunai Explosiva Aqui temos uma katana Com ferro E aqui em cima Temos o cabo Da katana Galera Vocês olhem Que a katana Tem 5 de dano Se a gente colocar uma katana em cima E o cabo embaixo Ela vira uma ninja katana Que tem 14 De dano E... Eu... Será que o selo explosivo Eu consigo? Meu Deus Agora galera Cadê o selo explosivo? Se alguém passar Onde está essa kunai explosiva Ela explode Fica de armadilha No caso, né? Eu não vou jogar agora Porque... Eu quero explodir aqui A nossa Atlântida linda Que está tão bacana Bom, galera Se a gente apertar a letra V Aqui no teclado A tecla V Dá para a gente escolher O nosso profile O humano Ele vai ser sempre E tem aqui O tipo de cabelo Que a gente pode usar Eu gostei muito Desse tipo de cabelo aqui Doidão Beleza Dá para escolher A cor Eu vou deixar Preto mesmo Porque o humano É muito bonitinho De cabelo preto E dá para escolher Se ele vai ser Um personagem natural Ou com chakra E aqui Dá para escolher Se ele vai usar Se ele vai usar O Bayukigan Ou o Sharingan Eu vou usar o Sharingan Porque eu gosto muito Da classe do Sasuke Galera Muito, muito bacana Beleza Está aqui a nossa classe E vamos aceitar Deixa eu ver Mudar aqui Olha Nosso olho parece Ficou diferente galera Ou nem Aqui tem vários tipos De armadura Que a gente pode colocar Galera Eu estava com a do Do Naruto Deixa eu ver meu olho Não, meu olho está normal Eu estava com a do Naruto Porém Se a gente quiser A gente pode virar Um Kakashi Da vida Olha só Olha Kakashi Eeeh Creeper Creeper Oh man Tu gosta de explodir os outros Então explode Ué Maldito Por que tu não está explodindo Ela tem que tacar no chão Galera A gente não pode Se a gente mirar direto no alvo Ela mata por ferimento Mas a gente jogar no chão Se liga no bagulho A explosão Só que a explosão Tipo é muito fraca Ela destrói os blocos Porém Dá pouquíssimo dano No mob Se a gente jogar diretamente nele Ele mata O mob direto Essa mesma coisa Acontece com esse Selo Explosivo A gente joga aqui Assim no chão Ai Droga Ó Vocês descobriram O segredo O segredo da Atlântida Galera A Atlântida foi toda Demolida Com Olha Tem ali Uma plantação Ah tá A Atlântida Ela foi toda Demolida Com TNT Quando nós fizemos A Atlântida Muita gente Pensa que a gente Usou programa Nunca usamos Programas Aqui no BTCraft Galera A Atlântida Ela foi toda Explodida Com TNT Depois nós Revestimos Ela assim Olha só Eu vou jogar o selo Explosivo ali No chão Droga Tá perto de mim Eu não posso Deixar perto de mim Normalmente Não explodiria Deve ter algum Mob Na parte de baixo Porque normalmente O selo fica parado Deixa eu ver aqui É Não sei porque Tá acontecendo isso Nas outras vezes Que eu tentei Eu jogava Ah É a Shuriken Explosiva Que faz isso Galera Vamos colocar aqui Alguns zumbis Pra ver se eles Passam ali por perto Ó Quando se aproximam Ela explode Eu acho isso Muito bacana Com essa kunai Oh Kunai O que é isso aqui mesmo? Katana Katana Blades A gente mata o mob Com o que? Vamos Um Dois Três Quatro Beleza Quatro Vamos ver com isso aqui Um Dois Dois Com dois Dois hits A metade Dois hits Galera É bom Morre Slime Ball Morre Você não merece viver Tadinha Vai cair Vai cair Vai cair Caiu Agora se a gente tivesse Esses selos Aqui seria interessante Pra gente fazer Atlântida Não ia fazer tanto barulho Quanto fez antigamente Ó Cara Eu gostei Ai Não vou quebrar tudo não É uma pena A gente não dá pra matar O Enderman Vamos usar A Shuriken Vamos ver Um Com a grande Pequeno Vamos ver Quantos dá Quantos Arremessos Dois Ok Dois do grande Eu vou passar aqui E já explodir Dois do grande Um do pequeno Pra fazer uma explosão Eu vou sair Eu vou sair aqui Da nossa Atlântida E vou colocar Os outros tipos De Será que tá chovendo Sim Tá chovendo Galera Tá chovendo Nossa Eu tô muito ruim De mira Ai caraca Beleza Caraca Tá chovendo Mesmo Mas isso Não é problema Vamos jogar Vamos explodir Nosso navio Galera O selo Explosivo Vocês repararam Ele não voa Pra tão longe Quanto Quanto Uma kunai Explosiva Voa Olha só A kunai Explosiva Vai longe Pra caramba O selo Explosivo O máximo Que vai É isso ali E cai E explode Não é Não é pra longa distância O selo E a kunai sim É mais interessante A gente usar Uma kunai Do que um selo Deixa eu dormir É assim Para de chover Muito mais Rapidamente Rápido Existe o comando Pra tirar a chuva Mas eu não me recordo Qual é Beleza Vai ficar de dia E a chuva vai cessar Vou colocar aqui Ah caraca Tá de dia Mas isso não impede Que a gente Mata tudo Mata tudo Beleza Cara Ficou muito bacana Essas Shurikens Assim Olha Tu não gosta De tacar Flechado No joelho Dos outros Então leva Uma estrelinha No joelho Bom Vamos tirar A roupa Do kakashi Vamos vestir A do sasuke Galera Vamos ver se a gente ficou Lembrando que é do sasuke Do sasuke Do modelo Shippuden Quando ele já está Adulto Do naruto Shippuden No caso Porque tem também Do personagem Quando eles são Crianças Antes de começar Antes de começar A série Shippuden Eu sou um grande fã Do anime Naruto Acompanhei muito Muito a série Quando eu estava em Portugal Porém depois que eu vim para o Brasil Não acompanhei tanto O que é uma pena Porque é uma série Muito bacana mesmo E eu curtia pra caramba Vamos ver se arruma o tempo Agora Pra voltar A assistir O naruto Porque eu acho Que vale a pena Será galera Que o selo exclusivo Destrói diamantes Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Caraca Eles destroem E somem Eles somem Ó Vamos ver aqui no Obsidian Será? Obsidian não Obsidian já é mais duro Né? Obsidian não consegue Destruir Né? É Obsidian Não se destrói Bom Eu vou entrar aqui É Eu sou destruidor mesmo Agora que eu estou Explodindo tudo Eu vou entrar aqui Numa caverna Porque eu sei que Embaixo do meu quarto Existe uma caverna Galera Ó Eu sei que embaixo Existe uma caverna Vamos ver se a gente Encontra algum mob Andando por aqui Pelas cavernas Pra gente dar uma Ó Não vai ter Não vai ter Eu coloquei Eu coloquei Tochas em tudo Galera Olha o tamanho disso aqui Isso aqui tudo explorado Imagina Caraca Esse servidor aqui É muito B10 Muito fera Mesmo Nem sei onde eu vou sair Vou sair no meu quintal Mais ou eles Mais ou eles Vamos no inferno Matar alguns Zombie pigman Com essas cunai Galera Eu sou matador De zombie pigman Mesmo Olha só Se a gente passar direto Do portal Ah Não consegui atravessá-lo O pessoal Meio que reproduziu O O nether Ali por trás do portal Tem uma caverna E o pessoal Fez uma reprodução Do nether Olha Dropou uma pepita Uma pepita dourada Vamos ver aqui no chão Morre maldito Muito bacana Muito bacana Deixa eu ver se tem alguma Outra armadura Que a gente ficaria bacana Ah tem o da Katsuki galera Olha Mas da Katsuki tem apenas A blusa O colete E a calça Olha só Ó Veram A Katsuki Bacana Eu achei esse mod Do Naruto Muito Muito bom O link Se vocês quiserem experimentar Galera Do mod Está aqui na descrição Deem uma olhada na descrição Que vai ter o link Para quem quiser jogar E é isso Esse foi o nosso vídeo Do Naruto Lembrando que todos os dias Está tendo 3 vídeos No canal galera Passem no canal Um monte de vezes por dia Porque vai ter Vídeo novo Espero que vocês estejam gostando E se puderem Deixem aí um apoio Deixem um like Que isso ajuda Pra caramba Pessoal Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem